Fala galera, hoje a gente conheceu o Animalia Park e claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Bora lá? Então vem comigo, vamos se divertir! E hoje a gente vai começar aqui pela área Animalia Diversão, então bora lá? Só vem comigo se divertir, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora a gente está entrando aqui na parte mais animal do Animalia, o Animalia Reserva, uma parte que tem um zoológico incrível numa trilha com mais de 3 quilômetros. Bora se aventurar? Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!